Oi meninas, tudo bom? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, como é que vocês estão, hein? Se você é nova por aqui, que já se inscreve, deixa muito meu like, comenta alguma coisa aqui embaixo, compartilha o vídeo com a amiga, tá? Que o vídeo de hoje tá bem legal e eu preciso muito que vocês engajem nesse meu vídeo de hoje. Então no vídeo de hoje eu tô assim, ó, porque eu acabei de tomar um banho, aí eu lavei o cabelo, enrolei a toalha aqui e vou secar o cabelo e tô indo ao encontro da Priscila. Pra quem não sabe, a Priscila é minha transista, ela que faz minhas tranças, meus entrelaces, tudo que eu quero fazer de mudança é a Priscila que faz e a gente já tá junto aí, já vai fazer dois anos, graças a Deus. Uma grande parceria e amizade que eu tenho com ela. No vídeo de hoje, essa semana a gente vai tá colocando um cabelo diferente, um cabelo diferente, tal mesmo, que é o cabelo da ser mulher, vou deixar isso pra vocês, a própria, a própria Ser Mulher Fibra me enviou dois pacotes de cabelo, que é esse pacote Ana. Ele não é grandão, tá gente? Ele vem só até aqui e aqui começam as outras telas, tá? As telas são assim, ó. E aí aqui termina a tela e aqui começa o restante. Então ele é bem blecão, ele é 300 gramas, tem 55, 50, 55 e 60 centímetros. E a Ser Mulher me enviou dois pacotes de cabelo pra mim tá testando e tá usando. Gente, já comenta aí muito, Ser Mulher já patrocina a Jéssica, fica com a Jéssica, porque ela manja tudo de fibra e a gente ama. Pode falar aí pra Ser Mulher que ela não vai se arrepender de tá colaborando com o meu trabalho. E eu quero muito também colaborar com o trabalho da marca, tá? E é isso. Vamos lá. Eu vou secar meu cabelo, vou lá pra Éden, pra gente tá fazendo o cabelo com a Priscila. Vou botar aquele plecão, já tem o look, já tem o sapato, já tem o cenário, meu amor, esquece. Bora! Meninas, cheguei no local da ocorrência. A Priscila atende aqui dentro do Instituto de Beleza Josipitangui, aqui no calçadão de Éden mesmo. Tá vendo? Ali tem um supermarket, tem a lotérica aqui, é bem fácil de achar. Bora lá! Olá! Dá oi, dá oi! Estou preparada, gente, pra poder aparecer nas câmeras. Eu também não tô não, gente. Mas é isso. Chegamos! Tchau, tchau! Meninas, prontinho. Finalizamos o cabelo, gente. Fizemos uma franja. Foi incrível, né? Ficou maravilhoso. A Priscila quer fazer um convite pra vocês, pra vocês virem também. Marcar o horário de vocês, tá? É isso aí, meninas. Pode chegar. É só mandar mensagem no WhatsApp, marcar o seu horário. Ficar devidamente cabeluda, entendeu? Conheça o acabamento aqui maravilhoso, que a Pretinha manda, tá? Então é só vir. É isso, meninas. Vou deixar o arroba aí da Priscila e vocês já sigam muito. A Priscila atende aqui em Éden, como eu mostrei pra vocês o endereço. Já marquem que é um acabamento desse aqui, meu amor. Liso, cacheado. Ela faz tudo, tá? Ela faz tudo. O acabamento de milhões, meu amor. Meninas, já tô em casa e eu resolvi me arrumar pra finalizar esse vídeo com vocês. Até porque eu tô gravando também pra postar lá no Instagram, né? Já me segue lá no Instagram, por favor, Jessica Silva Oficial. E aí, lá no Instagram, eu vou colocar um antes e depois, né? Papum, aquelas transições. E aí, agora é a parte que eu vou me arrumar. Porque a parte desarrumada, de touca, sem mostrar o cabelo, eu já gravei. Aí, agora vem a parte que eu apareço toda arrumadona, dando close com o meu cabelo, né? Aí, eu falei assim, ah, então eu vou me arrumar lá com as meninas no YouTube. E aí, eu já finalizo o vídeo da colocação. Esse cabelo aqui, como eu falei, é o Ana, da Ser Mulher. É a primeira vez que eu tô usando ele. E é a segunda vez que eu uso o cabelo da Ser Mulher. A primeira vez eu usei o Maui da Ser Mulher. É aquele cacheadão que eu fiz resenha aqui no canal pra vocês com ele. E eu fiquei simplesmente apaixonada. Depois que eu retirei ele, eu quero muito fazer uma wig com ele. Deixar uma wig pronta pra quando bater a vontade de usar, eu usar. Entendeu? Porque eu fiquei um tempinho com ele, saí bastante, curti. E ele é da mesma cor desse cabelo, que ele é um moreno iluminado, tá? E eu gostei bastante mesmo. E esses tipos de cacho, esse tipo de cabelo black, eu acho que toda mulher deveria usar pelo menos uma vez pra vocês verem a sensação de usar um cabelo totalmente blackão, assim, cheião. Você fica muito poderosa, gente. De todos os cacheados, o que mais me deixa, assim, poderosa, chamando a atenção, é esse, sem dúvida, é esse tipo de cacho, sabe? Esse blackão. Eu sou apaixonada. Então, assim, pra mim, de boa. Eu vou corrigir aqui minha sobrancelha. Deixa eu ver se tem pelinho que eu vou limpar. E aí eu vou me maquiar rapidinho. Vou fazer algo não muito chamativo pra não desfocar o meu cabelo, né? Porque o foco é o cabelo também. Então eu quero uma pele bem mais trabalhada no glow, né? Bem gringana mesmo, bem gringa. E é isso. Gente, uma hora pra fazer essa sobrancelha, mas eu sou muito detalhista pra fazer minha sobrancelha e eu tô mudando um pouco o formato. Eu tô me baseando muito no formato, na finalização que as gringas, né, fazem lá fora. Esse bastante esfumado aqui na frente e um pouco mais marcado na ponta e mais levantado, né? Como eu coloquei o entrelheice, automaticamente minha sobrancelha já está levantada totalmente. O olho, tá vendo? Tá tudo, assim, repuxado pra trás. Não é que tá doendo, não, mas é porque puxa um pouquinho, mas nada que esteja desconfortável, tá? Eu vou começar a aplicação da base. Ai, eu esqueci de passar o prime. Eu passo um primezinho pra base ficar bem lisinha na pele, porque o prime, ele fecha os polos, né? Essa é a função do prime. E aí, depois eu venho só com a base. A base que eu tô usando é da Juliana... Júlia Peixoto, né? Jú Peixoto. E ela diz que é uma base de alta cobertura, mas eu não acho ela uma base de alta cobertura, tá? Eu, pra ela ficar, é... Cobrir bastante, eu tenho que construir algumas camadas, tá vendo? Eu passei só uma camada e, mesmo assim, eu consigo ver algumas manchinhas no meu rosto. Não sei se no vídeo dá pra vocês verem direito, mas eu consigo ver bastante. Agora eu vou vir pra parte do corretivo, porém eu ainda tô muito perdida em relação ao corretivo, porque eu não tô achando o corretivo mais do tom da minha pele, sabe? Que combine com a minha pele de jeito nenhum. Por exemplo, eu tô usando agora recentemente esse aqui, que é o da Bruna Tavares, mas ele tá bem clarão ainda no tom da minha pele e ele seca muito rápido, sabe? Não deixa a gente brincar meio que com o corretivo. Aí eu vou dar uma abaixada aqui no tom, misturando com a minha base. Ó, eu adorei o efeito que ficou. É exatamente esse tom de corretivo que eu preciso usar. Gente, olha esse olho! Brasil, o que que é isso? Tô simplesmente chocada com esse olho que eu acabei de reproduzir. Vou mostrar pra vocês agora. Mas só foi esfumado mesmo. Eu vim com esfumado uma cor mais clarinha. E com esse esfumadinho bem clarinho, minha palheta é da Ludurana. Aí eu deposito aqui, ó. Como a minha sobrancelha já tá bem levantada por conta do cabelo, isso já me facilitou muito, muito. Aí eu venho esfumando aqui e trazendo pra fora. E agora você pode vir com o pincel um pouco mais fino e aí eu vou vir com uma sombra marronzinha, um tom mais de terra, sabe? Que é essa daqui, ó. Eu vou colocar abaixo desse primeiro tom que a gente colocou pra dar mais uma fechada. Eu tô usando o mesmo pincel, tá? Só limpei. Tá vendo? Eu já não vou levar até lá em cima. Eu vou ficar por aqui mesmo, depositando. E agora eu vou vir com um pretinho, um pincel bem fininho, e vou vir esfumando o preto de dentro. Eu vou vir sempre assim, sabe? De fora pra dentro. O que eu vou vir com um preto de dentro? Eu vou vir com um preto de dentro. E aí eu vou vir com um preto de dentro. E aí eu vou vir com uma canção. Então é isso meninas, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no meu canal E deixar o meu like, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo